previsões do dia com André Mantovani. Com André Mantovani. Saiba tudo o que vai acontecer para o seu signo diariamente aqui no André Mantovani TV. Ah, não esqueça, faça parte da nossa rede de amigos, dê o seu like, deixe seu comentário e compartilhe com as pessoas que você gosta as previsões de todos os signos. Siga o André também no Instagram, arroba André Mantovani. Ares. A casa e a família vão ser o centro da atenção nesta sexta-feira, Ariano. Você poderá encontrar algumas soluções e respostas através do diálogo com os familiares. Por isso, use o dia para investir nessas relações. Cor do dia é o violeta, número de sorte 40. Touro. Bons sentimentos vão tomar conta do seu dia, taurino, e você terá uma tendência a olhar todos os acontecimentos de um ponto de vista mais positivo. Use o momento para trazer leveza e terminar a sua semana em harmonia. Cor do dia é o amarelo, número de sorte 28. Gêmeos. Iniciativa será a palavra-chave para vencer os desafios desta sexta-feira, Geminiano. No fundo, você já sabe o que fazer. Basta colocar os seus planos e ideias em prática. Não duvide de si mesmo e tenha atitude. Cor do dia é o roxo, número de sorte 41. Câncer. Se você se sentir entediado ao longo desta sexta-feira, canceriano, o conselho dos astros é buscar a companhia dos amigos e deixar que isso renove o seu humor. A vida social ficará favorecida e você poderá encontrar nela o alívio para as tensões da semana. Cor do dia azul escuro, número de sorte 6. Leão. Hoje é um dia de conciliações e paz para você, leonino. Os conflitos se encerram e você encontrará uma nova harmonia em tudo aquilo que estava um pouco bagunçado. Deixe que os bons sentimentos tragam alegria para a sua sexta-feira. Cor do dia é o rosa, número de sorte 21. Virgem. Os estudos estarão favorecidos para você nesta sexta-feira, virginiano. Por isso, hoje é um momento para pensar naquilo que você quer desenvolver e aprender. Não deixe de trocar ideias com todos à sua volta e esteja aberto ao que eles podem te ensinar. Cor do dia é o marrom, número de sorte 15. Libra. Alguns conflitos com os amigos mais próximos poderão trazer aborrecimentos para o seu dia, libriano. Então, busca evitar ao máximo qualquer tipo de conflito ou desentendimento. Faça o possível para manter um clima de paz. Cor do dia é o cinza, número de sorte 18. Escorpião. Hoje será um dia de trabalho duro para você, escorpiano. Você poderá colocar todo o seu empenho na realização das suas tarefas e atravessar qualquer tipo de obstáculo no seu caminho. A força de vontade será a chave para o sucesso. Cor do dia é o branco, número de sorte 9. Sagitário. Coragem é a palavra chave para o seu dia, sagitariano. Não deixe que o medo de agir paralise você e nem deixe para depois aquilo que deve ser realizado nesse momento. Tenha atitude e força e sua sexta-feira será bastante positiva. Cor do dia é o vermelho, número de sorte 13. Capricórnio. Capricórnio. Procure ser realista na hora de tomar decisões ou pensar no que fazer, capricorniano. Não deixe que as emoções acabem levando você por caminhos negativos. A sexta-feira será um dia para manter os dois pés no chão. Cor do dia é o verde, número de sorte 58. Aquário. Os contatos e relações profissionais ficarão favorecidos para você, aquariano, e a sexta-feira será bastante importante para conhecer novas pessoas que poderão ajudar a estimular a sua carreira. Esteja perto daqueles que incentivam o seu crescimento. Cor do dia é o preto, número de sorte 39. Peixes. Comunique-se com clareza ao longo do dia, pisciano, porque o céu de hoje mostra que há uma grande chance para que você seja mal compreendido pelos outros. Escolha bem as palavras, fuja dos duplos sentidos e tenha certeza de que todos entenderão realmente o que você quis dizer. Cor do dia azul claro, número de sorte 1. Previsões do dia com André Mantovani. O dia a dia do seu signo de segunda a sábado, aqui no André Mantovani TV. Curtiu as previsões de hoje? Então deixe o seu like e o seu comentário. Se ainda não é assinante do nosso canal, inscreva-se e receba novidades a sábado até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti